O aumento de casos de dengue no estado acendeu um alerta. Estamos aí com um surto que é preocupante e que vai demandar uma série de medidas que já estamos com as mesmas em andamento. Outra preocupação é o crescimento de casos de chikungunha, também transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que apesar de ser menos perigosa, é a que mais apresenta sintomas. Como esse vírus começou a circular muito na região do sul da Bahia, geograficamente Minas Gerais está próximo, do mesmo jeito que Espírito Santo também está tendo muito caso, está próximo, fez com que Minas hoje tivesse o maior número de casos do Brasil absoluto, pelo tamanho, mas não para cada 100 mil habitantes. Então tem muito a ver com a geografia, mas certamente não adianta só ter o vírus circulando, tem que ter o mosquito. O mosquito só existe se a gente deixar a água parada. E mais de 80% dos focos de mosquito estão dentro de casa, por isso é o papel de cada um. Primeiro, deixar o agente de endemia entrar na sua casa para jogar o larvicida, e o segundo, não deixar a água parada dentro de casa. O secretário alerta sobre a importância das pessoas procurarem atendimento médico já nos primeiros sintomas de febre alta, dor e manchas pelo corpo. O paciente que morre de dengue, geralmente é por dois motivos. O primeiro, ele começa a hidratação muito tardiamente. A dengue dá um processo inflamatório que a pressão cai. E se você chegar, se o paciente chegar muito tardiamente ao atendimento e demorar até a ação em relação a isso, ele pode morrer. Ou o paciente não pode receber muita hidratação venosa e recebe. E aí ele pode descompensar outras doenças como a insuficiência cardíaca. E para controlar essas doenças, o governo anunciou uma série de medidas. Entre elas, a construção de uma biofábrica, além de verbas à saúde e orientação aos municípios. As obras da biofábrica começam agora em abril. E a previsão do Estado é que a partir de maio do ano que vem, o local já esteja pronto. E produzindo mosquitos como a bactéria, que promete controlar as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. A expectativa nossa, já em conversa com o Ministério da Saúde também, é que essa biofábrica forneça mosquito para o Estado inteiro e para o Brasil inteiro. Para que a gente tenha essa arma robusta no combate à dengue.